A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Um forte abraço, um beijo nos vossos sonhos. Divulgue os meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Telegram. Divulgue para a nossa querida Irmandade, tome conhecimento de quais são as nossas verdadeiras doutrinas e o que a Bíblia diz a respeito delas, entendeu? Que não é essa apostasia que você está ouvindo, a cascata destes homens que você está ouvindo nos cultos, nos dias de hoje. Que são só doutrinas humanas, heresias e alguns ensinamentos até diabólicos, passados para você da pior maneira, né? Por meio de linguagem subliminar, manipulando a sua mente para fazer com que você pense como eles querem que você pense e que você tenha atitudes, comportamentos como eles querem que você se comporte. Quando o próprio Deus deu a você o senso crítico e a capacidade de análise para você ficar livre de homens malvados, perversos, os falsos profetas que a palavra de Deus nos adverte nas Escrituras. Você está vendo aí os versos que nos aconselham, né? A nos acautelarmos dos falsos profetas. É verdade? Então tá bom. Veja, nosso querido FGS, FGS, ele escreveu, né? Bom, já para começar, ele usa uma figura e um nome falso. Então isso já mostra qual é o caráter dele. Quando você vê um indivíduo usando uma figura e um nome falso para contestar quem está falando a verdade, bem, aí você já sabe que o cara é um falso profeta, é um endemoniado, né? Não se respeita, não é cristão, não serve a Deus, né? É uma pura enganação. A vida dele é uma mentira. O FGS, FGS, se você acha que eu estou falando demais, por favor, me ajuda, tá? Mostra para mim, no Velho Testamento, os profetas, os líderes da nação de Israel, que falaram e se manifestaram usando nome falso, usando figura falsa, né? Me mostra para mim, no Novo Testamento, o Senhor Jesus e seus apóstolos fazendo isso, entendeu? Por favor, me ajuda aí. Aliás, o Senhor Jesus nos deu um grande exemplo, né? Ele disse, eu falei abertamente ao mundo e nada disse em oculto, entendeu? E nos desafia a seguir o seu exemplo. Se você realmente fosse um cristão verdadeiro, você mostraria a sua cara e usaria o seu próprio nome, né? Colocaria seu nomezinho aí. Mas como você é um grande figarista, disposto a enganar outras almas perdidas como você está, então, você age desta maneira. Aí ele escreveu, né? A resposta para a pergunta está em título, né? É porque eu perguntei. Fiz uma pergunta, né? Não me lembro mais a pergunta que eu fiz, mas eu fiz. E ele disse, a resposta para a sua pergunta está em título 15. Todas as coisas são puras para os puros, mais para o vivo. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Simples assim. Ô, meu filho, é o seguinte. Eu denuncio o quê? Ó, vou mostrar para você, para ver se você consegue, né? Sabe o que é isso? Consegue ler? Eu denuncio o Cristo, tá vendo aí? E também o quê, ó? Tá vendo? Dá para ler? Consegue? Tá entendendo? É isso que eu estou fazendo, né? E isso é puro? Isso é impuro? Impuro é você. Porque certamente você tem conhecimento destas coisas que expulsaram do templo, no momento mais soleno do culto, pessoas com gritos, né? Fora daqui. Você é um cadaver. Você está morto. Você não é das minhas ovelhas. Você é um cão que voltou o seu próprio vômito. Fora daqui, fora daqui. Aqui não é mais teu lugar. Entendeu? E provavelmente você teve conhecimento destas coisas e ficou quietinho. Então você foi omisso. É, foi omisso. Por quê? Porque a congregação está praticando, né? O quê? Está praticando... Aqui, ó. É? Porque a nossa igreja tem o nome de uma igreja cristã, né? Congregação cristã no Brasil. Lá na frente, na tribuna, está escrito em nome do Senhor Jesus, na parede atrás, está escrito em nome do Senhor Jesus. Então os caras estão usando o nome do Senhor Jesus para matar pessoas e destruir famílias. Entendeu? Se você acha que isso é puro, você precisa rever as suas crenças. Porque com essas suas convicções, você vai parar no inferno. Então, aqui, tá? Eu respondi. Foguetes, FGS, FGS, eu não sei a quem você dirigiu o seu comentário. Desconfio que é para a minha pessoa. Legal. Então, veja, eu ali atrás, eu falei que eu fiz uma pergunta e ele respondeu. Mas depois eu não soube localizar. É porque eu não... Realmente eu não fiz... Talvez eu não tenha feito pergunta nenhuma, né? E ele está respondendo para mim, né? Bem, então eu digo. Então examine isso. A congregação tem o nome do Senhor Jesus escrito na tribuna. Mas quem reina lá é Satanás. É a única organização religiosa que tem escondido em listas secretas de ensinamentos instruções para matar as almas e destruir famílias. Em alguns lugares do Brasil estão expulsando do templo os gritos. Fora daqui, você é um porco, você é uma porca, uma porca lavada, um cão que voltou ao seu próprio vômito. Fora daqui, você é um cadáver, você está fedendo, você não é das minhas ovelhas. Você é um cão, você é um cão, você é uma cadela, você está morto, aqui não é mais teu lugar, fora daqui. Então a congregação conquistou uma marca magistral. Matar milhares de almas e destruir milhares de famílias. Estou denunciando o quê? Olha o que eu estou denunciando aqui. Dá para você ler? Está de ponta cabeça. Entendeu? Isso aí cometido por homens que assumiram a tribuna e usando o nome e o testemunho do Senhor Jesus para matar as almas pelas quais ele deu a sua vida e derramou seu sangue. Por isso, eu não posso deixar de reprovar essa obra. Porque a congregação conseguiu uma marca importante. Matar milhares de pessoas e destruir milhares de famílias nos últimos 80 anos. Está entendendo? Então é isso, não é, meu filho? Aí o Modoló escreveu, né? Você expôs para ele uma passagem bíblica muito linda, que reflete a mais pura verdade. Porém, um ódio no coração dele faz com que ele desvie o assunto para atacar a CCB, a qual ele odeia. Meu querido, eu odeio, eu abomino, não é que eu odeio, eu abomino e reprovo o sistema religioso criado por estes homens. Porque eles são o quê? Ó, dá para ser ele aí, ó. Né? Cometendo o quê? Entendeu? São o quê? Ó, cometendo o quê? Entendeu? Então, mas não odeia o povo. Esse é o importante. Não odeia as pessoas. Porque o amor de Deus, meu querido, vai a duas direções. O Senhor Jesus disse, amará o Senhor teu Deus e teu coração de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu disser que amo a Deus e não tiver amor por você, Modoló, a minha vida é uma mentira. Eu estou mentindo, eu de fato não amo a Deus. Se eu disser que amo você, né, mas não amo a Deus, eu também, meu amor é falso. Entendeu? Ele vai a duas direções. Faltou uma delas, é mentira. Entendeu? Aqui neste canal, e no canal dos caluniadores, o assunto é a CCB. Meu querido, não é calúnia, não. Eles fizeram em 2018 uma circular, me ameaçando levar na justiça, aos tribunais, aqueles que estão, né, denunciando o quê? Ó, crime, e dizendo que eles são o quê? Tá entendendo? Fizeram a circular, mas eles não cumpriram. Eu tô aqui, não foi chamado pra nada. Eu peço, por favor, me ajuda aí, Modoló. Então, manda lá esses meus comentários, meus vídeos, e pergunta pra eles, vocês não vão tomar uma providência a respeito do Jair, hein? Tá entendendo? Vocês não vão tomar uma providência? Pois é. Vê se eles, eu quero que eles me levem na presença do juiz, porque eu vou contar pra eles, vou contar algumas histórias pro juiz. Mostrando ao juiz o quê? O que esses homens fizeram ao longo de 80 anos. Provando que são o quê? Você tá entendendo? Eu quero ver a cara do juiz, né? É isso que eu quero ver. Entendeu? Ah, é lógico, né? Eu sei que esse pessoal aí do ministério, eles são... Todos são daquela turminha, você conhece aqui? Certamente eles vão ligar lá pro tribunal, lá. São maçons, né? Ligar lá pro tribunal, tem lá o pessoal da administração da justiça, né? Falou, ô meu irmão, coloca aí um da nossa fraternidade, um fraterno nosso, né? Pra julgar essa causa aí desse revoltado, que tá falando mal da congregação. Coloca aí um dos nossos aí, entendeu? Aí quem vai presidir é o maçomzinho também, né? Eu não vou fazer o quê, né? Eu não vou levantar os braços assim e falar, ô seu juiz, eu sou filho da viúva. Não vou fazer isso, não. Tá, nada. Eu vou apresentar algumas pessoas, entende? A irmã Dorli, né? Uma mulher que cresceu a vida toda com desejo de suicídio. Alguém convenceu ela, se tem um culto da congregação, gostou. Ficou lá, ela queria se livrar daquele desejo de destruir a sua vida. A vida toda queria destruir. Se ela tivesse nascido de novo, ela ficaria livre desse desejo de se destruir, dessa depressão infernal. Mas ninguém fala do evangelho, é só doutrina humana, ensinamento herético. Não falam do evangelho, não falam do amor de Deus. Aí um dia alguém convenceu ela a batizar, levou ela pro batismo. Ela batizou no desejo de se livrar daquela depressão terrível. Não aconteceu nada, porque o batismo não faz nada por ninguém, se a pessoa não crê. Ela não foi ensinada a crer no Senhor. Aí quando voltou lá pra congregação, o seu culto foi expulsa do templo. Me liga aqui querendo se suicidar. Vou chamar a Dorli lá pra lá contar a história dela. Vou chamar a irmã Neiva. A irmã Neiva. É. Aos 12 anos de idade e tal. Ela é uma família pobre, era obrigada pela mãe sair todos os dias pra arranjar alimento pra família. Entende? Passava os dias na rua procurando alguma coisa pra levar pra casa pra família com ele. Quando ela não conseguia, a mãe dela era tão perversa que ela era obrigada a dormir no porão da casa junto com os cachorros. Entende? É. Um dia apareceu lá um crente da congregação, né? Aí conversou com ela, foi com ela no supermercado. Fiz uma coisa bonita, né? Comprou uma cesta básica e foi lá levar pra mãe da irmã Neiva. No dia seguinte, a irmã Neiva, quando voltou da rua, a mãe dela falou, olha, fulano de tal, que é o irmão da congregação, né? Ele vai vir aqui e você vai com ele, ele vai comprar umas copas novas pra você. E você vai dormir, morar na casa dele. O cara era um pedófilo. Abusou dela, engravidou. Mandava que ela dissesse pros vizinhos que ele era o pai dela, pra ninguém descobrir a verdade, que ele era um pedófilo, tá certo? Ele tinha 41 anos, ela tinha 12, quanto isso aconteceu. Quando, aos 21 anos de idade, ela saiu dessa relação, não quis saber mais dele, entendeu? Mas ela era dependente dos cultos místicos da congregação. E o que acontecia, ela ia congregar e era expulso, né? Do templo, né? Do tribuna, com gritos, né? Você está morta. Você é um cadáver. Aqui não é mais seu lugar. Você é das minhas ovelhas. Fora daqui, fora daqui. Passou 20 anos da sua vida querendo se suicidar. Sabe? Por quê? Porque ela se achava desprezada por Deus. Vou chamar a irmã Neiva pra contar a história dela. Então, esse vagabundo sem vergonha, crente da congregação, já morreu. Fizeram na cidade dele, fizeram até funeral pra ele. Entendeu? Mas a menina que foi abudida, caiu na mão de um pedófilo e foi abusada, espancada, só porque saiu de um casamento opressor com um bandido desses aí, vocês pregaram contra ela, entendeu? Não deixava ela assistir um culto. Humilhava ela em público. Travessava a rua pra não manchar os pezinhos santos de vocês, entendeu? Dá pra apresentar a irmã Neiva, pra ela contar a história dela, entendeu? Eu quero ver o que o juiz vai falar, entendeu? Vou chamar a irmã, né, que casou com o encarregado da orquestra, que não gostava de mulheres. Eu perguntei pra ela, ela era homossexual, ela falou, não, nada, ela não gostava de mulher, entendeu? Ele, dois meses depois de casar, ela sentou no colo dele num ato de amor, ele levantou-se que ela caiu de costa no chão e ele disse pra ela, que isso, essa é coisa de vagabunda! Ele não deitava com ela na cama, dormia no chão, entendeu? Quando ele tinha que se esvaziar, ele ia lá, se esvaziava nela, e saía, puxava o zíper e ia embora, sabe? E ela ficava chupando o dedo, era uma escrava sexual. Treze anos depois, né, ela resolveu sair desse casamento, porque o cara não gostava de mulher, gente, o que é isso? Entendeu? Nem pra congregar ele levava a sua esposa, ele encheu o carro de homens e deixava ela em casa, entendeu? É assim que ele fazia, não gostava de mulher, pra quê? Saiu do casamento, aí o que aconteceu? Desprezada por todo mundo, quando ela precisava, né, porque estava viciada por ela. Mente manipulada é assim, né, mente manipulada não consegue viver sem essa cachaça. Aí a congregaria era expulso, você está morta, você é um cadaver, você é uma alma perdida, aqui não é mais teu lugar, fora. Aí um dia ela, desesperada, uma aflição muito grande, achando-se rejeitada por Deus, era de noite, apagou as luzes da casa, e foi pro fundo do quintal pra se matar, se suicidar. Aí começou a tocar a campainha, ela ficou irritada, ela ficou irritada, quem será que está aí na porta, me perturbando a essa hora? Foi lá e viu dois homens, e falou brava com eles, o que é isso, essa hora da noite? Me perturbando aqui na minha casa, com essa campainha tocando, o que é isso, o que vocês querem? E o homem ficou assustado, né? E falou pra ela, ó, por favor, não fique nervosa, não. Eu estava indo, nós estávamos passando aqui, lá na frente, o Senhor Jesus mandou eu voltar e dizer a você, não faça isso, porque ele te ama. Ele te ama, entendeu? Eu vou chamar essa irmã, pra ela contar essa história, e vou contar aos meus parentes, por afinidade, que vocês tentaram matar o pai do meu concunhado, com esses discursos aí. Aí eu quero ver o que ele vai dizer. Fica sabendo, né, Modolon, você, FGS, FGS, Jonas Martins, né? Eu gostaria de saber, né? Você já imaginou, né? Eu gostaria de saber que o... Fala pra eles lá, cumprir a promessa deles da circular de 2018, que eles prometeram levar... Ó, está passando a circular aí na tela pra vocês verem. Entendeu? Fala pra eles que tem que cumprir a promessa, né? Prometeu, né? Promessa é dívida. Fala pra eles, tá? Bom, eu paro o vídeo por aqui, né? Está ficando longo demais. Atenção aí, ó. Vocês que vivem na prática disso aí, um tchauzinho, né? É vocês. Até a próxima, que a gente vai conversar mais um pouquinho, tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Meus queridos irmãos, vocês que participam do meu canal, não esqueçam, ativem o sininho, tá? Pra que vocês recebam sempre notificações pra tomar conhecimento das coisas que estão acontecendo. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome de quem? É do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.